Não vou deixar de jogar futebol, louco! Caraca, não me vai lesionar, amigo! Não me vai lesionar! Aí está! A primeira! E bem pessoal, sejam então bem-vindos ao segundo episódio desta série Camisola 12 e desta vez estamos aqui com o Tiago! Muito obrigado, porque foi graças ao Tiago que eu consegui! Arranjar aqui o desafio, não é? É verdade! E achas que estás pronto? Vamos ver, não é? Eu sinto que ele está assim, ele está assim! Mostrarás mal? Não, estás bem! Estou tranquilo, não é? Para a primeira vida! Primeira vida, acho que estás fixe! Em relação aos desafios, quando formos para lá eu explico-te e só quero te fazer uma pergunta! Estás mesmo pronto? Acho que sim, estou pronto! Vamos lá então! Bora para o primeiro desafio! O primeiro desafio é nada mais nada menos do que o golo direto, em que o nosso objetivo é conseguir colocar a bola diretamente na rede, sem tocar no chão, na linha da pequena área, no penalti, grande área, a meio do meio campo. e no meio. Preparado? Quer ser primeiro ou sou eu? Eu deixo-te ser primeiro. Então? Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Bem, vamos então começar. O objetivo é só meter na rede. Esta acho que é a mais tranquila de todas. Já começas a fazer assim? Claro! Se quiseres, joga de pé direito, já que é esquerdo. Só para meter um bocado de pressão. Opa! Tremeste um bocadito, não? Não. Mas eu acho que já vais falhar agora, por aí ser tranquilo. Sim, sim, tranquilo. Ora bem, a zona de penalti. Calma, não faça as cuecas. Já está mais longe. Achas que consegues meter lá? Eu só estou a olhar por ti pela tua vida. Atenção. Eu estou à tua espera só. Pronto, está bem. Toma lá esta. Olha, eu vou deixar de jogar futebol louco. Eu não sei como é que falhei. Sabes o que é que é isso? Excesso de confiança? Não, não. Olha, não queres falhar? Queres que eu falhe por ti? Se não te importares. Se te importares, amigos na mesma. Aqui está bom. Parece-me bem. Isto é no fim que se vê as coisas, está bem? Ainda temos uma bola ao estado meio campo. Linha da grande área. Agora estou com mais pressão. Está mais longe. Se falhas esta, perdo já. Vai. Eu não falhei isto, pessoal. É o homem. Onde quiseres. É no meio, no meio. No meio, no meio, no meio. Aqui. Já quer roubar o homem. Aqui, aqui, aqui. Também estava assim para mim. Não me preocupes. Posso? Está 3-1, não é? Já. Não sei mesmo como é que falhei estes dois remates, pessoal. Mas não se preocupem, que ainda temos mais desafios pela frente. Onde é que é agora? E vou-me tentar redimir. Manda aquelas coisas, sabes? Hein? Eu vi há um bocado. Viste qualidade. Sem câmara, vi muita qualidade. Viste qualidade. Mas antes de mostrar a qualidade, eu quero-te fazer uma questão. E a pergunta que eu te queria fazer é muito simples. Para ti, neste momento, quem é o teu ídolo no futebol? Oh, isso é fácil de responder. Eu gosto muito de ver futebol e estou sempre atento. Há vários jogadores que me interessam. Mas também por ser da minha família e passar pelo que já passou, eu vou dizer o meu irmão, que é sem dúvida o meu maior exemplo, o meu maior ídolo. Como é que ele se chama? Sérgio Ribeiro. Está onde? Lourosa, agora. Está na Lourosa? Está pertinho da minha casa. Mais um bocadinho vou lá ver o jogo dele. Quando quiser. Quando quiser. Olha, eu vou virar e chutar. Então anda lá. Mas com que laço? Então anda lá. Mete aquela. Ai, bateu antes, meu! Este desafio vai ter que ser para o Tiago. Este já está mais que isto. Mete aí a bola. Já está mais que isto. Ainda lá se consegues, está bem? Não desilundas. Que laço. Ai, que grande bola. Isso foi classe. Isso foi classe. Que grande bola. Meu Deus. Vou tentar não rasgar, como é óbvio. Eu confio em Tiago. Mas eu acho que vou conseguir. A mais difícil eu acho que vou conseguir. Eu também acho que consegues aqui. A mais difícil eu acho que vou conseguir. Eu também acho que consegues aqui. A mais difícil. Ei, foi horrível. Foi a pior de todas, meu. Não acho. Foi a pior de todas. Esta mais ali no meio campo, dá, vá. Sem roubar. É aqui, é aqui. Eu sei que é lixado. Tem aqui uma toupeirazita. Eu sei, eu sei. Eles não conseguem ver isto. Está aqui? Eles não conseguem ver, mas eu consigo ver. Anda lá. Olha, seja o que tuas quiser, não é? Anda lá. Anda lá. Com classe. Talvez. Talvez. Afinal, não fui só eu. Foi esta? Não, não. Falhei, mano. Falhaste. Mas ganhaste o desafio. 1-0 para aqui para o Tiago. Vamos então passar para o próximo. Vamos então para o nosso segundo desafio de hoje. O mais rápido. E é muito simples, Tiago. Ao sinal, nós estamos aqui. Ou seja, um passinho. E ao sinal, nós temos que tirar a bola o mais rápido possível. Ok. Quando eu fiz a palma, o objetivo é tirar a bola. Temos aqui quatro bolas. Se conseguir um de nós ganhar com as quatro bolas fica feito. Se empatar, se ficar por exemplo 2-2, temos uma bola extra para ver quem é o vencedor. Pronto? Ora bem. Metes o pé aqui. Ok. E dás um passinho. Está mais ou menos igual? Produção, está mais ou menos igual? Quem é que dá o sinal? Temos ali o nosso amigo querido da Produção. Ah! Vamos ver. Tira essa bola. Vamos para a outra. Ah! Esta é a minha! Esta é a minha! Ah! Fofa! Boa da Rápido! Ok. Ok. Olha de lado. Não pode olhar de lado. Não pode olhar de lado. Eu vi a sua obra. Fez sua obra? Pera aí. Pera aí. Produção. Ah! Caralho! Não pode lesionar amigo. Não pode lesionar. Caralho! Olha bem que eu cortei as unhas. Esta é a minha. Não, não. Esta é a minha. Quase me partiste o dedo, mas é a minha. Vamos ao desempate, mas não vale canuladas se fosse. Mas tu é que meteste o pé assim por baixo. Por baixo? Fogo! E tu quase me arrancabas o pé. Mas não vale fazer. Olha, já me deste um passo à frente. Não dei nada. Vamos! Jesus! Sou muito rápido, meu. Foi muito bom. Sou tipo flash. Bem, mas antes de passarmos ao próximo desafio, eu queria deixar mais aqui uma questão para a malta que nos está a ver ali daquele lado. Se tu pudesses jogar em qualquer clube do mundo, qual é que escolherias? Provavelmente Real Madrid. Real Madrid? Real Madrid. Alá Madrid. Sempre gostei mais. Não é que não goste do Barcelona, nem do Outlet, nem dos clubes espanhóis, mas acho que é um sonho. É um clube cheio de histórias. Cheio de histórias. Qualquer um sonho. Qualquer um. Sim. E se fosse, por exemplo, clubes aqui mais da terra? Gostavas de jogar no clube da terra? Da tua terra? Da minha terra? Quando acabar, se tiver uma boa carreira e tudo correu bem, quero acabar no meu clube onde eu comecei. Onde é que começaste agora? Coimbrões. Coimbrões? Coimbrões, já sabe. Hoje é para assinar. Vamos para o próximo exercício. Vamos para lá. Bem, vamos então para o nosso último desafio, que é nada mais nada menos do que um canto direito. Ok? Vamos ter que fazer aqui uma coisa que é, eu vou ter que chutar deste lado, que é o meu pé direito, depois vamos para aquele lado e chuto o meu pé esquerdo. para não haver aqui, ah e tal, o pé direito é fraco. Temos três tentativas, quem conseguir mais é o vencedor. Vamos lá então. Ok? Vou começar eu, não é? Boa sorte. Obrigado. Está com pressão? Estou com pressão? Um bocado. Um bocadinho. Olha a perna está a tremer. Está, está. Olha ela. Está branca. Vai, aqui vai primeiro. Simbora. Aí está. Achas este normal? Olha pronto. Olha o gajo. A meter pressão nele. Olha o gajo. Não te preocupes, vai lá para dentro. Está muita pressão. Olha agora, olha agora. Vai fazer pior. Tu vais ver então. Foda-se. A terceira é de vez. É muito bom dizer, não? É a bola. É a bola. A culpa é da bola. Vai, agora vai. Cá está. Vamos! Uma está lá dentro. Ah, essa foi uma. Para lá se consegues. Uma bola. Uma lá dentro. Antes do Thiago tentar marcar dois golos para ganhar, antes disso, ele está mesmo concentrado, viram ele? Ok. Não, não. Estou à espera do que vais dizer. Quero-te perguntar. Para ti, como atleta profissional, o que é que achas que é mais difícil, mais desafiante, como atleta profissional de futebol? O que é que achas que é assim mais desafiante? É principalmente a vida que levas. Tudo o que tens que fazer, de abdicar, mentalmente, fisicamente, em tudo, acho que é o mais desafiante. É levar uma vida, se queres chegar longe. Tens que levar uma vida só mesmo virada para aquilo, não é? Exatamente. Ou seja, a parte social, a parte lúdica, e assim, muitas vezes achas de fora, não é? Temos que abdicar um bocado disso, para conseguirmos atingir os nossos sonhos, que é dentro do campo. E também tens o sonho de ganhar, não é? Isso não é um sonho, isso é uma realidade. Qualidade. Olha lá, guys. A primeira é para aquecer, podes experimentar. Aí está. Ai, está a primeira. A primeira é para aquecer, a segunda é para aquecer. Olha, se marcar as ganhas, sabes disso? Ok. Desculpa a bola que tu meteve. Mete-o então, vó. Estou a brincar. Podes meter, podes meter. Não quero, não quero. É se marcar ganho, não está. E se não marcar? Se não marcar temos que ir ao desempate. É. Calma. Sabes que entrou? Entrou o quê? Estar é maluco. E para fazermos então aqui o desempate, para não estarmos aqui sempre a mudar o setup, vamos fazer uma bola na trabe. O primeiro a acertar e o outro a falhar, é o grande vencedor. Vamos lá então. Parece-te bem? Temos aqui um desafiozinho extra. É sim. Vamos lá então. É já assim para estrear? Sim. Vamos lá ver. Bora. Não sei o que é que se passa hoje com esta perna. Boa-se. Sou acertar as ganhas. Mas eu sei que tu não acertas. Eu sei. Até te meti na ondinha. Ora aí pá! Homem está-me a desconcentrar no momento do remate. Não estou pronto para ir para nenhum clube, sinceramente. Com estas prestações... Eu acho que deveria ir para casa feliz. Feliz? Então porquê? Gostei de uma prestação muito boa, no meu ver. Podes parar de tralar? Não, não. Feito. Obrigado. Eu quero que tu desafies um atleta ali daquele lado. Um atleta? Um atleta. Quem tu diz assim? Pode ser aqui, pode ser no outro lado. Pode ser aqui, onde tu quiseres. Então olha, eu já desafio o meu irmão então. Tua irmã? E tu vais lá, mas ele tem uma qualidade superior a mim. Por isso não sei se... Mas é assim cansado como tu... Oh, posso desafiar dois? Eu queria desafiar um, mas fica muito longe para ti. Não, não podes dizer. Paulo Bernardo. Ui, isso é onde? Celtic. Paulo Bernardo, porque eu tive com ele ano passado. E sei do que eu passei aqui diante com ele. Das costas que eu lhe dei. E queria que ele levasse mais uma. E queria que tivesse sem vídeo. Que ele levasse mais uma. Pronto. Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste desafio. Já sabem, deixem aquele likezinho. Comentem os jogadores que gostavam de ver aqui nesta série. E já sabem, sigam aqui o Tiago. Tamo Juntos e Let's Go. Obrigado. Tchau.